Beleza, galera? Hoje é dia 27 de julho de 2019 e pra quem assistiu um dos últimos vídeos lá no canal do Nando Moura, chamado Corre Verdevaldo, a Polícia Federal prendeu os hackers, deve ter percebido que no final do vídeo apareceu um cara muito bonito e elegante lá no vídeo. Então, se você não reparou, repare aí. Fala, mano! Como ganhar mais dinheiro. Então, como você deve ter reparado aí, usando o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Então, o que afinal eu estava fazendo na casa do Nando Moura? Quem acompanha a minha comunidade aqui no canal do YouTube deve ter percebido que eu postei uma foto quando eu fui lá na casa dele, com eu, Nando Moura, o Ramiro e o Bruno. Acontece que o curso me proporcionou diversas coisas boas, dentre elas a oportunidade de ir lá conhecer pessoalmente o Nando Moura, a casa dele, a família dele, a galera toda lá. Além disso, o curso me proporcionou esse Kindle que eu ganhei de presente ao final do curso, já vou falar aqui a respeito, e um livro também que está aqui na minha lista, Pai Rico e Pai Pobre, que eu também recebi. Por que eu recebi esses presentes aqui? No final do curso, no ano passado, eles promoveram um concurso de depoimentos. Nesse concurso de depoimentos, você gravava um vídeo, mandava para lá falando qual foi o impacto do curso na sua vida. Eu gravei um vídeo de aproximadamente 3 minutos e mandei, eles iam escolher os 10 melhores ali, eu fiquei em oitavo. Por isso que eu ganhei esse Kindle e esse livro aí. Todo mundo que participasse ganharia o livro, e por ter ficado dentro dos 10, eu recebi esse Kindle aqui. O primeiro colocado ganhou um MacBook, o segundo um iPhone, o terceiro, não lembro o que era, mas aí um prêmio para cada um aí, desses 10 primeiros aí. E aí acontece que há uns dois meses atrás, o Bruno, lá do Clube do Valor, entrou em contato comigo falando se eu gostaria de ir lá para gravar, lá na casa do Nando Moura, para gravar uma entrevista, justamente expondo esse impacto que o curso teve na minha vida. Aí eu aceitei, fui lá, num dia da semana aí, uma quarta-feira, e aí fui lá, conheci o Nando Moura e tudo mais, troquei uma ideia lá com a rapaziada toda que estava lá, e gravamos uma entrevista que logo em breve deve ser posta no AR, lá no canal dele. Durante a entrevista eu falei dos impactos que o curso proporcionou na minha vida, que foram vários, e eu espero que também esse curso tenha um impacto na vida de você aí que está me assistindo. Por isso eu deixo o link aqui na descrição, está rolando a pré-inscrição do novo curso que vai ocorrer, o Mestres do Capitalismo 2.0, e da mesma maneira como esse curso impactou positivamente em vários quesitos na minha vida, eu espero que você também participe desse curso, porque ele vai ter vários impactos na sua vida também, e isso eu garanto. E como é um curso bem abrangente, ele vai poder ter impacto em diversas coisas, desde os seus investimentos financeiros, até a organização do seu tempo, organização da sua vida financeira e tudo mais. Então, faça o curso que você não vai se arrepender. Forte abraço! Fala, mano! Conseguir atingir aquele seu objetivo. Como ganhar mais dinheiro. Aquilo que você precisa para melhorar a sua vida. Mestres do Capitalismo. Mestres do Capitalismo. Mestres do Capitalismo. Mestres do Capitalismo. Mestre do Capitalismo. Fala, municipal de ведido de também. Mestres do Capitalismo.